Se é luneta que você tava querendo, meu amigo, a Rossi trouxe uma porrada de opções de todos os gostos, com zoom, sem zoom, né? Primeiro plano focal, segundo plano focal, vamos ver se tem algo aqui, vou mostrar tudo pra vocês nessa quantidade louca de luneta e tem também miras holográficas e reddots, cara, vou mostrar pra vocês e temos também, olha, a Rossi tá trazendo um monte de absorção vamos dar uma olhada com detalhes em cada uma dessas belezinhas E rapaziada e moçada do Cláudio, pesca trade show, stand da Rossi, vou fazer aqui meu último vídeo aqui no stand da Rossi a gente vai dar uma passeada, mostrar pra vocês, cara, algumas lunetas que algumas eu não conhecia tem umas miras holográficas que eu já mostrei pra vocês e vou falar alguma diferença e algumas particularidades que é sempre bom a gente saber dessas informações antes de pegar sua luneta como eu mostrei, o Rossi tá fazendo agora um monte de absorção e de impacto eu sei que é um monte de absorção por causa da questão da mola e ele tem um deslizamento, é diferente do monte único, o monte único não tem isso você vai perceber que ele não tem nada que vai deslizar, tá bom? então é monte único quando eu devo usar monte de absorção? principalmente quando a sua carabina é carabinação mola ou gás RAM, né, gás RAM de 60, gás RAM de 70, gás RAM de 80 e assim vai, é necessário cara, é bonito quando tu vê, é porque aqui eles tiraram só a parte do cano ó, e deixaram a outra parte aqui, ficou muito bacana desse jeito ó, aqui a gente tem uma porra, cara, que luneta de pau peça daqui, cara gostei muito dessa luneta, ó essa aqui é uma VT, VTR tô sentindo aqui um disparo, é meu, o Jess atirando em mim menino do buchão, cara aquelas arminhas de gel, né olha aqui, olha aqui, essa belezinha olha Discovery, né acho que ela é segundo plano focal cara, eu tava pensando em trazer a parte pra poder mostrar pra vocês a questão do retículo, né rapaz a bolinha de gel e assim tem aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver aqui ó, essa aqui já é aquela, um zoom de 24 vezes esse tipo de luneta, deixa eu falar um pouquinho delas esse tipo de luneta, com esse tubo menorzinho, com a objetiva menor, tá bom é pra quê? é pra aquela galera que tem decisão, às vezes, quando ele vai escolher um red dot ele diz, ah, eu uso red dot ou eu uso luneta porque essa luneta eu vou conseguir focar bem mais perto eu até peguei o motor esperando chegar pra mostrar isso pra vocês distâncias de um metro, dois metros eu consigo ter foco com red dot já com lunetas, por exemplo desse tipo aqui, ó, eu não vou conseguir, tá bom não vou ter essa, essa, de acessar tão perto, ó essa aqui é 4.520, entendeu? então ela, quando você botar o olho você já vai conseguir ver isso ela vê que você consegue ter um foco bem mais perto, tá bom deixa eu ver se tem outra dela parecida não, ó, a maioria são essas mutantes, ó, naqui essa bicha, essa aqui é bonita já que eu vou mostrar pra vocês no detalhe, ó aqui são lunetas, gente, que eu sempre indico botar o molde de absorção de impacto, ó a Hightseid Tact, ela é muito massa porque ela tem esse stop molde, ó, tá vendo? não vai ter aquele problema de descer e ela vem com trilho são poucas carabinas que tem essa possibilidade de vir com dois trilhos de 11 e 22 milímetros, tá bom? a Hightseid Tact, ela te dá essa, essa liberdade, né? portanto que eles usaram só ela aqui pra demonstrar cara, eles fizeram um buraco, uma coruja, velho isso aqui é uma coruja demonstrativa só pra mostrar a luneta a gente fica com a mão no coração ou tanto uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez dez dez, dez carabinas, cara que a única função da bichinha nesse planeta é esse, ó ela vem com a parte aqui não tem um sistema do gás rã, né? nem nada dentro só pra servir de mostruar olha o do grande e o massa daqui da feira é que você pode entrar pegar e mirar por isso que elas não tem o resto do mecanismo por quê? justamente por conta disso então a gente consegue entrar e fazer isso ó, aqui tem umas miras holográficas que o pessoal, Tiago, isso aqui eu só posso botar em pistola, né? você pode botar na sua carabina então eu tava falando da bima que você pode botar isso aqui porque eu vou ter uma visão aberta eu vou ter isso aqui, ó entendeu? diferente quando eu já vou usar um red dot o red dot já vou ter que, vai me limitar a um tubo onde eu já vou botar meu olho dentro de um tubo então eu já vou me limitar isso aqui, entendeu? a mira holográfica em comparação ao red dot é isso essas belezinhas infelizmente, meus jovens isso aqui essas miras holográficas, ó eu só aconselho a usar em PCP, tá bom? em PCP quando você for usar ela em carabina gás o red dot é esse aqui que às vezes a galera diz ah, Tiago, mas ele é só 22 você investe, ele fica 11 e botar ele num molde de absorção que já é aquele outro molde que é só do trilho, tá? o Scope Angel ou o da N11, tá bom? são os moldes aconselháveis esse molde já é pra você botar a luneta você já vai remover ele vem com tubo de 2.5 e 3 milímetros já vem com anel e você vai botar, né? porque algumas lunetas o tubo é mais grosso por exemplo, ó aqui é mais grosso e essa aqui já é mais fininha deixa eu ver uma mais fininha aqui, ó tipo, essa aqui são mais fininhas, tá bom? Tiago cuidado 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 vocês entenderam meu objetivo é sempre dizer pra vocês cuidado cuidado, tá bom, gente? então tá aí muita novidade em luneta, cara ó geralmente segundo plano focal é um pouco desnecessário pra carabina gás tá bom? pegue uma 4x32, tá bom? ou pegue uma 4x32 você vai conseguir acertar longe e você não vai brincar com zoom que não tem necessidade quanto mais zoom você der é mais difícil você acertar por causa da vibração qualquer coisinha vai mexer muito então se você tem carabina gás opte pelo a luneta 4x32 junto com o molde não é molde único é molde de absorção de impacto beleza? e sempre o objetivo do canal da gente é esse guiar vocês orientar vocês, tá bom? mostrar todo o leque de oportunidades, né? de tudo que tem disponível tá bom? e fazer com que você pegue e fazer com que você fique feliz porque assim é muito triste quando a gente pega uma coisa e não dá certo é triste então o objetivo do meu canal sempre vai ser esse o melhor pra você que é inscrito meu tá bom? e lembrando uma forma de você ter uma desses mostrões, né? tanto das PCPs como carabina gás é participando das ações que você ajuda o canal, tá? eu tô aqui nesse evento saiu do meu bolso então assim tudo isso que a gente faz é justamente pra isso pra vir pra cá pra fazer essa cobertura e trazer pra vocês tudo em primeira mão, tá bom? então quer participar das ações? vai desabrar das ações tá aqui embaixo quem gostou senta o dedo no like eu amo passear que ainda tem muita carabina pra mostrar pra vocês beijão na bunda até o próximo é mais